Se você trabalha com carteira assinada, luz vermelha piscando, os indicadores econômicos fazem-no saber que o desemprego está chegando a 8% ao meio do operariado brasileiro. E aí? E aí que o sujeito que trabalha com carteira assinada, por qualquer razão ou até por nenhuma, de um momento para outro pode se ver desempregado, demitido. Existe uma vacina ou alguma coisa parecida que possa garantir ao trabalhador uma certa estabilidade no trabalho? Sim. Não é propriamente uma vacina de garantia 100%, mas é um caminho mais curto para a estabilidade. Qualificação continuada. Buscar o profissional qualificar-se continuadamente, não se acomodar ao tempo de serviço. Ah, mas eu tenho 30 anos de experiência nisso que faço. É muito pouco. Você tem 30 anos de passado. Precisa continuar buscando qualificação. Se juntar qualificação continuada, isto é, se você for um produto interessante para quem o emprega e conjugar a esta qualificação continuada, ética, comprometimento, você tem, entre aspas, a vitaliciedade quase garantida. A vacina da estabilidade. Mas instituições sindicais paulistas fazem-nos saber que apenas 14% dos operários brasileiros e por operários, entendamos todos os que trabalham no Brasil. Do doutor mais celebrado ao sujeito que está iniciando uma jornada profissional, só 14% são qualificados. Isto explica o Brasil. Isto explica as dificuldades. Isto explica o desemprego em alta. Só 14%. Você pode estar entre os 14%. O diabo é estar entre os 84%. A maioria que anda por aí. E com carteira assinada, meu companheiro, quem deita e dorme ou é muito competente e ético ou é muito ingênuo.